Bom dia, boa tarde, boa noite galera, aqui quem tá falando é o Lanzin e bem-vindo pra mais um vídeo pessoal. Bom, no vídeo de hoje daremos sequência aqui no nosso modo carreira rumo à Champions League. E pra você que não quer perder nenhum vídeo dessa série, se inscreve no canal aqui embaixo e ative o sininho pra receber todas as notificações desse canal que está maravilhoso. E galera, vamos jogar aqui um jogo importantíssimo contra o Chef United, o líder do campeonato aí, ele está com 25 pontos. Nós estamos com 18 pontos, essa vitória vai ser muito importante pra nós, pra diminuir essa vantagem aí, senão os bichos vão voar de braçada, já estão longe de nós, né? Mas temos que diminuir aí pra buscarmos o título da liga, beleza? E se você quer apoiar essa série, deixa o like aqui embaixo galera, não esquece de deixar o like, que o like você faz com que o YouTube recomende meu vídeo pra mais gente, né? Você mostra que gosta do vídeo e o YouTube vai e recomenda, e isso você me ajuda também, beleza? Então, vamos seguir aqui, mas antes eu quero pedir pra você também me seguir nas redes sociais que vai estar aparecendo aí embaixo. Me siga nas redes sociais lá, lá eu posto algumas ideias que eu tenho pro canal e eu quero bater um papo com vocês, ter um feedback de vocês. Eu tô montando uma série que é a vida de um técnico, mais pra frente eu vou detalhar pra vocês e eu preciso da ajuda de vocês pra definir algumas regras e alguns parâmetros, beleza? Então me segue lá e a gente conversa lá, beleza? Então vamos dar sequência à nossa tela ali do FIFA. Bom, seguindo a nossa tela aqui do FIFA, estamos aqui com o Sheffield United de primeiro, como eu mencionei pra vocês, né? O Pantera Negra está de artilheiro aqui com oito gols, passou o Afobi aí, o Afobi no último vídeo que eu tinha mostrado pra vocês, ele estava em primeiro, empatado, né? O Boadu passou, né? O nosso time continua o mesmo, o Martinelli na esquerda, Miller, Boadu, a Costa, Cranber, Eustáquio e Tec na lateral esquerda, Barreiro com o Degenek, Belleri na lateral direita e o Patrick no gol. Eu tô tentando ver se eu consigo encaixar o Radu aqui no time, que eu quero dar uma oportunidade pra ele, né? Eu joguei muito com o Patrick, o Patrick tá evoluindo bem, o Patrick tá evoluindo muito bem, só que eu quero dar uma oportunidade aqui pro Radu pra ver como é que ele vai sair. Vou colocar o Radu aqui, vamos colocar o Patrick aqui de reserva, vamos colocar no lugar do Anderson. Bom, feito as substituições, daremos sequência aqui, esse jogo é muito importante, temos que ganhar de qualquer jeito, estamos jogando em casa, então o fator casa aqui tem que prevalecer. Vamos pra cima deles e o time tá encaixado, galera. O último jogo ganhamos de 3x0, eu esqueci de mostrar pra vocês, inclusive, vamos... Deixa eu dar uma passada aqui, só pra vocês verem quanto que foi o jogo aqui, né? O jogo contra o Bursley ali, a gente... a gente gravou pra vocês e o jogo contra o Sheffield, a gente ganhou de 3x0. O time tava redondinho, agora vamos pra cima do Sheffield United, né? Tomara que temos a mesma atuação aí. Então, como eu tava dizendo, esse jogo é muito importante, não podemos perder. Se ganharmos, vamos pra 21 pontos, já fica 4 pontinhos, então é apenas uma rodada, duas rodadas, né? Pra tirar a diferença. Então, esse jogo é fundamental pra gente nessa temporada, beleza? Então, vamos pra cima deles, vamos pressionar a afobar esse time do Sheffield United e vem comigo. O jogo tá pra começar aqui, galera. Estamos com o Thomas Miller aí na tela, esse craque de bola, que tá devendo um pouquinho... Vamos ser sinceros, tá devendo um pouquinho na temporada, mas ele vai se redimir. O Miller é um jogador muito importante ali na direita, ele dá mais mobilidade pro time, ele puxa uns ataques bem interessantes. Vamos pra cima do Sheffield United. Kramer na bola, lançou. Martinelli tem velocidade, ele vai levar pra ponta. Ele é habilidoso, vai levar pro fundo, vai cruzar no segundo pau, olha o gol do Acosta. Meu Deus, a bola bateu na trave. Que belo contra-ataque do time do Brett, formatador. O Acosta encostou na bola, a bola pingou na trave e saiu. Eustáquio. Kramer, tocou pro Acosta, ele chuta forte de fora da área, chutou. Que bela finalização do Acosta, o goleiro paga geral. Não pode deixar chutar o Acosta, que ele tem uma pressão no chute de direita. A bola passa perto do gol, o goleiro ainda resvalou. É escanteio pro time do Bradford. Ele na bola, esperou o Beleirinho passar. Sabela, passada do Beleirinho, cortou pra dentro, vai chutar. Respalma o goleiro do chefe. Pega o rebote do time do Brett. A Costa tentou cortar, tira a zaga. E lá vem o contra-ataque do time do chefe do United. O goleiro vai sair, Radu. Que bela defesa do Radu. O jogo tá emocionante, é tiro lá e cá. O centro-avante do chefe do United, chutou o Radu, pegou com a esquerda e comemorou. Vamos que vamos, Bradford. Olha o Pantera Negra com a bola. Tocou pro Eustáquio. Eustáquio tá tentando achar espaço pra chutar, ele chuta bem. Não dá espaço, zagueiro. Tocou de novo pro Pantera Negra, ele vai fazer o finesse. Olha o gol. Defende o goleiro do chefe do United. A bola veio quicando, veio lenta, mas veio perigosa quase. E vai no cantinho do goleiro, ele espalma pra fora, é escanteio. Hector Beleirinho na bola, tem opções. Tocou pro Acosta. O Acosta voltou pro Kramer, o Kramer vai chutar. Travado no momento do chute. Olha o time do Bradford. Tá no contra-ataque, o Pantera Negra pediu a bola, jogou nele. Olha o time do Bradford, vai fazer o gol. Pantera! Quebrou! Ele perdeu a oportunidade incrível, não acredito nisso. Ele jogou de finesse, a bola passou tirando o título da Tava e foi pra fora. Kramer na bola, tá tentando achar espaço, tocou pro Pantera, ele vai tentar virar. Voltou pro Eustache de novo, Eustache chuta bem. Verrips na bola. Olha o time do chefe do United. DGN que tá na bola, tirou. Tira a bola daí, pelo amor de Deus. Sobrou de novo, olha o time do chefe. Meu Deus, ainda bem que tava impedindo esse gol. Eu suei frio agora, meus amigos. Olha, eu vou falar pra vocês, se os caras fazem o gol, ia afundar o barco aqui, hein. Olha o time do Bradford. A coça com a bola. O marcador se escorrer, vai fazer o gol. Pantera Negra! É gol! Sabe de quem? Da Pantera Negra. Que golaço do time do Bradford. O Acosta tirou o marcador, tocou pro Pantera Negra, ele chutou pra dentro da caixa e é gol dele. Vamos que vamos, Bradford. Olha o time do Bradford de novo, o Martinelli na bola, tem velocidade, cortou o marcador, vai pra dentro, o Martinelli tocou pro meio, olha o câmera, vai fazer o gol, trava a zaga do chefe. Minutos finais, o Juizão já deu os acréscimos. Dois minutos já cresce o marcador, ele taca a bola. Toca o time do Bradford. Tocou, Acosta, tocou pro Kramer de novo. O Kramer vai tentar tocar pra dentro da área, mas tira, zaga o Juizão, apita o final do jogo. O time do Bradford faz a lição de casa e leva os três pontos, importantíssimo no campeonato. Que belo jogo do time do Bradford. Foi um jogo bem disputado, bem difícil, mas o Bradford saiu vencedor nesse duelo. Meus amigos, esses três pontos foram fundamentais pra nós. Diminuímos aí, fomos pra 21 pontinhos. E vamos que vamos que tem bastante campeonato, só falta quatro pontinhos. O Pantera Negra fez o gol aí, mas ele perdeu um gol feito também, né? Temos que se atentar a isso, mas foi um bom jogo, galera. Depois dessa vitória difícil aqui, graças a Deus, esse jogo foi mossa. Foi pra lavar a alma aí, estamos em terceiro lugar. O Westbound tá em segundo e o Sheffield United tá na liderança ainda. O Boadu voando baixo com nove gols. E o Afobi também tá fazendo gol adoidado aí. Tá com oito golzinhos aí. Tá em segundo colocado na artilharia. E vamos passar aqui nossos dias no calendário, pra gente ver qual que é a próxima feira que iremos enfrentar. Auxiliar técnico mandou que jogadores foram convocados. Tenha em mente que os jogadores abaixo foram convocados por suas seleções e não estarão disponíveis no dia 7 de outubro de 2021. Até 13 de outubro de 2021. São eles. Ionut e Andrei Radu foram pra Romênia. E o Boadu foi pra Holanda aí. E faça as devidas alterações no time. Beleza. E o relatório mensal da base aí do nosso gerente de futebol. Veja abaixo uma lista de jogadores com mais informações disponíveis. Vamos passar mais tempo com esse pessoal durante a semana. Assim teremos uma ideia melhor dos pontos fracos e fortes. Temos aqui alguns jogadores aqui. Na nossa categoria de base. Eu acho que não vai subir ninguém, hein? Não vai subir ninguém. Eu acho que eu não vou subir ninguém, guys. Porque o time já tá bem inflado. Eu acho que eu vou até dispensar esses aqui. Liberar. Liberar. Esse aqui não. E liberar. Eu acho que eu vou até aproveitar aqui que estamos com uma verba legal. Vou fazer uma rede de transferência nova. Pra gente buscar jovens talentos aí. Vamos fazer aqui a nossa rede de transferência. Estamos com o olheiro. Criar rede de observação. E aqui temos os países. Eu não sei qual país seria bom. Mas América do Sul sempre eu coloco aqui. Vamos dar uma olhada na Colômbia. Quem sabe, né? Pode ser que tenha coisa boa na Colômbia. Eu vou colocar pra ele dar uma olhada lá na Colômbia. Campeonato bem interessante. Tem bastante jogadores. Colômbia normalmente tem jogadores bem velozes. É um país que ele cede bastante jogadores velozes. Então a gente tem que ficar de olho aqui. Porque é um país que é bem interessante dar uma garimpada aqui. Vamos colocar aqui. Ala, ponta, forte fisicamente. Avançar. Eu quero forte fisicamente porque daí eu procuro zagueiro. Então a gente tá precisando de zagueiro aí. Só temos o DG NEC, né? E o barreiro de zagueiro. Então precisamos de zagueiro. Vamos aqui criar outra rede de observação. Só que agora a gente vai dar uma olhada ali no México. México também tem bastante jogadores habilidosos. Vamos dar uma olhada aqui no México. Colocar três meses já é o suficiente. E vamos aguardar aí pra ver o que eles nos proporcionam. Temos mais dois mensagens aqui. Que ele... Nossos auxiliares técnicos foram fazer. É a rede de observação lá. Vamos dar sequência aqui ao nosso campeonato. Então paramos aqui no jogo contra o Briston. Esse jogo vai ser muito importante. Jogaremos fora de casa como visitante. E temos que seguir aqui vencendo. Pra não perder o líder de vista. Ele tá quatro pontinhos. Quanto menos a gente perder, melhor. Nem empatar também serve. Porque se o cara ganhar, já vai mais dois pontos. Aí vai pra seis. E vai virando uma bola de neve. E a gente não pega nunca esse time aí. O Sheffield United, eu não achei ele tão bom assim. É um time que tá em primeiro ali. Mas jogando em casa, eu achei que o time dele se defende muito bem. Mas atacar não ataca quase nada. Pode ser que a gente passe eles futuramente. Depois vamos jogar na casa deles também. Pode ser que pegue fogo lá. É isso galera. Esse episódio vai ficando por aqui. Esse episódio ficou um pouco mais curto. E lembrando galera. Me segue nas redes sociais lá. Que eu vou precisar da dica de vocês. Sobre a minha nova série que eu tô criando aí. Que é a vida de um técnico. Lá eu vou detalhar melhor pra vocês. E eu preciso da ajuda de vocês. Com sinceridade. Pra vocês me ajudar a fazer essa série aí. Porque eu tô com muita dúvida na minha cabeça. E eu preciso dos meus telespectadores aí. E quem me acompanha poder me ajudar lá. Eu vou ficar grato, beleza? Então esse vídeo vai ficando por aqui. Um forte abraço a todos vocês. E valeu! Falou seus vagabundo! Tá, 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 tá. Tchau!